Ora Positores, voltam então para mais um vídeo, mais um episódio de Death Stranding, episódio 32. E estamos então no laboratório da mãe. Ela entretanto está aqui no chão. Temos que fazer então a entrega da mãe, né? À cidade do Nó da Montanha. Temos que levar a Alokna, à irmã gêmea. E o entretanto, lembram-se que eu coloquei aquele material todo da entrega da encomenda 42. Eu meti aqui dentro do terminal. Entretanto, off camera eu já retirei e levei ali atrás. Estava aqui a 200 ou 300 metros aqui do outro lado. Então eu levei ali à cidade do Nó do Sul. Também não teve caducina nenhuma, portanto... Não foi muito importante. Entretanto, neste episódio agora vamos fazer... Olha a caducina. Oh, shit. Eu tive uma surpresa especial, preso em tudo. Ah, sério? Mas parece-me como as suas mãos estão cheias. Eu ia dizer... Ai, eu gosto de estar com a cena da Emily, mano. Está com o colar da Emily. Oh, shit. Sério? Queres-me chatear a esta hora? Como é que eu vou fugir? Uh, tá com o que eu estava a falar. Tudo que você tem que fazer para se sair vivo não é comer. Isso parece divertido? Ah, sério? Como é que eu vou fugir deste gajo? Jesus! Rua, Sam, rua! Pes... Isto tinha aqui uma moto e tinha aqui um carro. Mas pronto, olha. Temos que fugir. Ah, meu Deus. Sério? Será que isto dá para... Vem, 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 vem. Será que isto dá para atacá-lo? Deve dar para atacar, né? Já vamos... Uou! Já vamos perceber. Caraças! Foz, 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 foz. Vamos ver se isto dá para atacá-lo. Calma, calma, calma. Com isto, se calhar... Assim, já, já, já. É isso, é isso. Bora, 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 bora. E, pá, mas eu vou demorar, bora, a... A matá-lo, né? A vida é toda que ele tem. Ainda por cima eu não tenho muita... Agora, sobe, sobe, sobe. Vamos subir mais acima. Eu não tenho muita... Como é que é que ele está? Está ali. Olha-me na cabecinha. Ih, estão a ver? Eu não sei se tenho muitas granadas hemáticas. Estas ficam a ver. Eu só tenho aqui esta cena. Espingarda. E má nada. Porque eu também não tinha espaço para levar mais. Vamos ver se eu consigo atacá-lo assim. Uou! Graças! Uou! Bora, 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 bora. Bora, bora, bora. Nem sei para onde é que eu vou. Nem sei para onde é que eu vou. Nem sei para onde é que eu vou. Sobe, 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 sobe. Vamos ali para cima daquele prédio. Isto é bem engraçado que isto... Isto cria... Cria os prédios, né? Já está mesmo atrás de nós. ... ... ... ... ... ... ... ... ... Calma, 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 calma. Calma, calma, calma. Calma que o gajo vem aí. O gajo vem aí. Bora. ... ... ... Estou assustos assim, Zé. O gajo estava atrás de nós. Agora já está à minha frente. Vem, vem. Sobe aí. Sobe aí. Ah, não consegue subir. Não consegue subir. Vai, vai. Ah, caí. Caí. Caí, o gajo jogou-me ao chão. Vamos para cima de qualquer coisa. Vamos para cima de qualquer coisa. Calma, 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 calma. Deixa eu ver se consigo. Ah, o gajo fugiu agora. Ok, calma. Onde é que ele está? Die, bitch! Está quase, está quase, está quase. Deixa eu ver se eu tenho o suficiente. 30 bolas. Está atrás de mim? Ai, já não tenho, hein. Já não tenho mais. Encontrar armas e equipamentos caídos. Caraca, já não tenho mais. Ah, pá. Está quase sem vida nenhuma, meu. A sério. Onde é que está? Deixa cá ver. Deixa cá ver se eu encontro alguma coisa. Aparece. Ligas especiais com as player. Ahn... Ahn... Damn it. Granada é mática, olha. Está aqui um gajo a ajudar-me. Thank you, thank you, thank you. Thank you. Obrigado. Obrigado. Onde é que estás, migo? Migo? Acabou? 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 Já faltava mesmo um bué da pouco. Será? Obrigado, amigo branco. Abrindo, amigo. Ah, sou eu. Sou eu. Ai, caraças. Que início do episódio, meu Deus. Uh! Obrigado por isso, Sam. Isso foi incrível, Sam. Eu não sei como você conseguiu tirar isso. Se apenas nós todos tínhamos seus talentos. Temos tudo. Já tenho dois mil de cristais. Nice. Uh! Caraças. Estou lá no T.A.P. Deixa-me ver. Onde é que eu estou? Ainda sei onde é que estou. Ah, tenho ali carros e motos. Nice. O que eu vou apanhar? Eu vou apanhar isto. No T.A.P., não. Não, não vou apanhar nada disto. Ah, deixa-me ver uma coisa. Caraças. Calma, 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 calma. Ah... Carga. Saco de sangue. Isto não interessa já. Granada hemática. Saco de sangue. Pistole em T.A.P. Ok. Ah, isso bora. Isto é tudo coisas que já estão utilizadas. Isto já estão... Já não vale nem apanhar, não é? Uh! Caraças. Até fiquei quase sem... Sem fogo. Sem bateria também. Desde isto agora carrega-se aqui. E eu vou pegar ali na moto e vou mesmo... Vou mesmo pôr-me na alheta. Querem ver? Já, isto foi a moto que eu trouxe. O outro gajo. O outro gajo que me prestou a moto. Bora. Nice. Agora... Epa, isto está todo embulado, não está? É no voeiro? O que é que está para aqui? Hum... Ok. O que é que nós vamos fazer? Eu vou em direção à estação meteorológica. Ok? Tentar passar por aqui algures. Talvez aqui. Vamos em direção... Vamos em direção... Vamos em direção a esta ponte. Vamos em direção à esta ponte. Vamos em direção à estação meteorológica. E depois por aqui viemos aqui por trás. Por onde nós viemos. A pé. Só que agora vamos de moto até a Cidade do Norte da Montanha. Eu acho que é um... Acho que é um sítio rápido para nós irmos. Agora... Deixa-me cá. Ia era estação meteorológica. Ponte. Temos que ir em direção a ponte. Ok? Mas espera aí. Eu tenho que ir assim à volta, né? Deixa-me ver se eu consigo arranjar aqui um sítio para passar. Porque por aqui... Eu lembro-me que a pé eu consegui chegar lá na boa. Olha. Olha. Está a falar. Ok. Ainda ouço a ponte antes que tudo saia a ponte. Não sei. Eu sei como é que isso vai ser, considerando que a nossa empreendedora. Eu perco de as escadas também. É. Não dorme mais. Não. Bom, já chegamos aqui à Estação Trilógica, agora eu tenho que arranjar aqui um sítio para ir com a Mota, percebem? Agora não sei bem, não sei bem por onde é que será, mas... Deixa-me cá ver, aqui será que dá? Deixa-me ver por onde é que eu vim da outra vez, acho que foi por aqui. Ah, foi por aqui. Agora estou a ver por aqui, por esta zona dá claramente para ir com a Mota. E aqui também é capaz de dar. Também é capaz de dar, mas sei lá, por ali era melhor. Temos então neve e acho que é a primeira vez que vou andar com a Mota na neve, não é? Olha uma musiquinha, nice. Brutal, mano, lindo. Lindo, vamos olhar para trás. Brutal. Brutal, malta, brutal. Brutal. Aqui dará para passar? Não me parece. Não me parece que deu para passar ali à frente. E aí lindo, lindo. Meu Deus. Como é que é possível? Até vou chegar com este jogo. Especialista de robótica. Viemos dar com isto sem querer, foi? Está boa. Viemos dar com isto sem querer. Caraças. Águas revigorantes da cada das neves. Que cena, mano. Eu quis gravar este percurso até ali. Nós vamos a... Não, é peixe, não acredito. É, não é? Assim não vamos conseguir ir de moto. E o percurso é lindo. Não é? Não gostas do teu próprio nascimento? Não? Acho que não. Eu me lembro de estar dentro da casa. Eu não estava sozinha. Não estava sozinha? Eu podia ouvir o coração da minha mãe. Que estupidez. Ela tinha uma irmã gêmea. Claro que não estava sozinha. Claro que não estava sozinha, não é? Para o vice. Ela viu que não estava sozinha. Uma e a mesma antes de que fomos nascidos. Mas depois eles tentaram separar-nos. A cirurgia. A operação foi sucessiva. Eu sei que isso foi muito bom para nós. A gente não estava sozinha. A sua alegria. A sua dor. E a minha filha. A minha filha. A sua dor. A minha filha. 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 Se a gente não toca. A minha filha. Mas a minha filha. A minha filha. Não e nem se preocupa. Há uma bica. Só para nós. A minha filha. Há uma bica. Muito boa, malta. Muito boa. Tu vai adorar. Tu vai adorar este jogo. Tu vai adorar este jogo, malta. Estou forte a dizer isto, não estou? Eu sei que sim, mas... Não me canso de dizer isto. O jogo está incrível. O jogo está incrível. Chegamos. Deixa-me ver. Depois disto tudo é óbvio que isto era a cena certa a fazer, não é? Encomenda número 46. S. Vamos ver. Parece que está desmaiada, não é? Não. Eica cena. Desculpa. Desculpa. Parece que está desmaiada, não é? Eu te amo tanto. Eu te amo tanto. É bom ouvir a tua voz de novo. Eu não deveria ter mantido-te na escuridão. Tentei a salvá-la. Eu não poderia... Você não tem que dizer mais. Aquela bebê épi... Basicamente é a filha da irmã Jaime dele. Que cena malta. Jesus. Que cena malta. Agora... Faz o mundo todo. Ok? Como você faz a mim. Você vai morrer? O que? Como assim? Que cena malta. 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 networking? Que cena malta. Que cena malta. Que cena malta. Que cena malta. No Jornal. Vá, não! O que ela passou, eu não tinha ideia. Eu pensei que ela tinha abençoado o nosso propósito. Que a gente roubou os nossos experimentos e fugiu. Eu fixei o teu Cupid como ela perguntou. Os limites deveriam funcionar adequadamente agora. Desculpe-me lá, pessoal. Estou gravado bem. Alguém escreveu o código? Desceu nele. Vamos dizer que não foi a última versão que eu lançei. E ainda, por causa disso, eu fui finalmente reunido com Malingen. Malingen. A mãe chama-se Malingen. Talvez mais facilizei, mãe. Chamava-se. Ela morreu dentro do rubro. Com o nosso filho ainda dentro dela. O Kha passou para o outro lado. Mas o Kha permaneceu. Acabou-se para a nossa filha morta. Ela sabia tudo isso, claro. É por isso que ela mantinha um cumprimento. Não queria ninguém ver as vidas. Mas o Kha já não sentia-me. O Kha já não se sentia-te? O Kha tem um cumprimento. O Kha, o Kha... Vocês lembram-se, acho que foi no episódio passado, que cortámos o cordão dela com a filha AP morta? Nós vimos alguém a segurar na filha depois de nós cortámos o cordão. Basicamente era ela. Era a mãe. Era a Malingen. Porque lá está, metade dela morreu nos troços do hospital. Por isso é que ela tinha metade da pulseira em aberto. Caraças, não. Que cena, marada. Metade dela já estava no além, digamos assim. E estava à espera da filha. Lá está. Locked em Malingen. Eu vou ter tanta coisa aqui para ler. Tenho que me sentar um bocado uma tarde. E ler tudo o que está por aqui. Porque já tinha muita coisa. Ai, isto gravado de manhã. Deitar de tarde e gravar de manhã. Olha. Que cena, olha. Juntou-se. Olha os olhos. Lembra? Jesus. Como assim? Jesus. Muito bom. Olha os olhos. Como assim? Bem feito, Zama. Que jogo, malta. Que jogo. Que jogo. Meu Deus. Que jogo. Meu Deus. Que jogo. Que jogo. O que é? É isso. É isso. Não foi um sonho, não foi uma alucinação. Talvez você estive espirituado para outra dimensão ou algo. Dado as discrepancias de tempo, talvez você foi enviado para uma praia. Não posso dizer nada para certeza. É isso aí. Você nunca ouviu de uma praia que se tornou um batalhão. Mas pra praia daquele praia. Talvez Hartman possa oferecer uma explanação mais racional. As praias são a sua especialidade. Infelizmente ele ainda está fora do network chiral. De qualquer forma, faça um descanso. Não há uso de separecer em perguntas que ainda não podemos responder. Muito bom. Olha, eram já a moto do outro, não é? Eram já a moto daquele... Lovac, ou como é que ele se chama? Recuperados novamente, não é? Mota reparada, bebê em sossego... Sim, vamos acabar por aqui, não é? Deixa-me só ver se... Ver o bebê, calma. O que? Meu nome? Essa é a moto do bebê! Descanso para o bebê? Eu sei... Lovac! Olha o bebê! Depois do bebê. Lovac, estou procurando por isso. Não sei... Eu não vim todo esse caminho para ver a vista. O seu amado BB é um problema sério. Você pode me lembrar explicando que esses incubadores conectam BB via a network chiral com suas mãos ainda no H.Q. Este é um pequeno lance. Nem com os BTs lá. Eles moram precisamente em entretenimento com nenhuma maior afinidade para um mundo ou para o outro. Mas o BB-28 aqui pode vir mais e mais para o mundo da vida. Para você, Sam. É porque somos parceiros. Parceiros? Sam, o BB é um ferro, não um ser humano. Não, não. Então, diga-me o que é o problema. Esta ferro, esta arma, se transforma em um ser humano. Está ganhando peso. Sua atividade de cérebro aumenta. Está acumulando memórias. O BB-28 se tornou consciente. Se tornou um filho real. um filho real. Não parece ser um problema. Não parece ser um problema para mim. É um hardware, Sam. Produzido por um objetivo. Um objetivo que não se tornou fora da área. Não parece ser um problema. 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 Para corrigir sua alinhada. Para colocar ela onde ela pertence. Justo entre o mundo do vivo. E o morto. Não, não quero. Mas, como eu disse. Você terá que estar sem ela por um tempo. Você é seguro de que isso vai funcionar? Claro. Um peito, mas. A cirurgia pode errar suas lembranças. Errar? Me desculpe. Relaxa. O BB ainda vai funcionar como é intente. Você só tem que me confiar. Vamos lá. Eu te digo. É como um jogo. Só para me tentar. E começar. Mais uma vez. E é por isso que eu odeio essas coisas. Sam. Estava. Estava. Eu já estava malvado para a minha viagem. Às paradas. E agora o BB tem um insulto. A sua culpa. Sim, meu, meu. O que ele está a fazer? Não vai tomar banho, não? Vai assistir de ir para dentro? Não vai assistir nada? O que quer dizer? Agora vamos ter que ir embora. Ah, espera. Nós tirámos os intercomunicadores, não é? Aquelas pulseiras. Espera aí. Já estou a perceber. Há alguma coisa aqui por trás, não é? Ele de certeza que vai falar connosco. Fecha. Sabia. Fecha. É sabia. Fazer uma análise de bíblia. Fique mais perto. Di Hardman não sabe disso. Entendeu? Eu estou fazendo um pouco de pesquisição para os primeiros experimentos do BB. Oficialmente, eles foram suspensos pelo governo. Seguindo um voidão, que acreditou a vida do que o ex-presidente. Docuções foram fechadas. BB tecnologia banho, não é? Mas, obviamente, os experimentos continuaram em segredo. ... nas ordens diretas do Presidente Strand, Bridget? Vem? Ah, demasiado pinto, ok Mas nenhum dos seus planos nunca se tornou a fruition E agora BB Tech Está caindo em mãos terroristas Qual é a parte disso? Estou com medo de descobrir Eu não sei quanto tempo ele estava trabalhando para o Strand Eu nem sei o seu nome real Ou o seu espaço Eu pensei que você era Desde que vocês dois voltam mais longe Ele já estava usando a máscara quando eu conheci ele Ele já estava usando a máscara Certo, desculpe Qualquer data que temos desde o tempo É classificado no nível mais alto Como eu sei, o Diretor é o único com a garantia Mas o network Chiral Apresenta uma nova oportunidade Com compilando dados fragmentados No domínio público de todo o país Eu poderia ser capaz de juntar um pouco mais do puzzle Cuidado Cuidado, Sam Cuidado Cuidado Afinal o Deadman é de muita confiança O Deadman é de muita confiança O Die Hardman é por isso Pelo menos é o que dá a parecer, não é? É o que dá a parecer É o que dá a parecer É uma boa maneira de sair de fazer a lavagem Só fixe o bebê, tudo bem? Oh não Você vai fazer a fixação O que? Eu nunca me manejava sem a sua ajuda Como assim? Veja o terminal de entrega Para os detalhes Quando você está pronto, claro Para os detalhes Caraças Mais de 10 minutos em cutscene seguida Certo? Tive quase a certeza, malta Meu Deus Brutal Faz o bebê sentir Conectado a instalação Não sei o que mais Vamos ter que sair para gravar, não é? Meu Deus, malta What the hell? Muito bom Muito bom Pois agora nós vamos ter memória O bebê não está connosco Vamos ter memória Nós vamos ter Pronto, lá está Tínhamos sempre aquelas memórias Quando conectávamos o bebê a nós Aqui no elevador, não é? A moto está Nova, talvez Pá, e vou Vou gravar, não é? Vou gravar porque Já tenho 40 minutos de gravação Não sei quanto é que vocês têm aí De vídeo, mas Ya, vou ficar por aqui Visitar a nova encomenda Para o próximo episódio Mas vou ficar por aqui neste episódio Pá, muito bom Muito bom Adorei este episódio Fizemos muito pouca coisa Entregámos apenas uma encomenda Mas tivemos muita catecina Muita história que aconteceu E principalmente agora esta Com o Deadman Foi incrível, não é? Uma revelação muito, muito grande Portanto, há muita coisa aqui por trás Desta história toda dos bebês E o Die Hardman está metido nisto Portanto, vamos descobrir Vamos descobrir nos próximos episódios Bem, ficamos por aqui Espero que tenham gostado Muito agora se gostaram Subscrevam o canal se não sejam subscritos Fiquem bem, um grande abraço E vejo-vos amanhã Para mais um vídeo Grande abraço, volta Tchau 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 Tchau